Uma família está reunida num sítio, os adultos estão fazendo um churrasco e ficam ali conversando. As crianças brincam na piscina, mas de repente tudo fica silencioso. Cadê as crianças? Algumas pessoas saem correndo e pulam na água. Um menino de 10 anos se afogou, tá sem se mexer no fundo da piscina. Ficou lá por 5 minutos. Você vai ver como terminou essa história. A criança, mesmo tanto tempo debaixo d'água, eles conseguiram salvar. Essa é a boa notícia. Vamos ver, vamos ver. Balança. Algumas pessoas estão sentadas ao redor de uma mesa, enquanto um menino de 10 anos está de pé perto da piscina. Após alguns instantes, entra na água. Durante a diversão, uma outra criança apoia nas costas dele e depois se afasta. Em certo momento, a vítima afunda e desaparece da imagem. Repare que um homem caminha pela borda, dá uma olhada, tira fotos, mas não nota nada de errado. Até que, em certo momento, ele vai até a mesa e conversa com um outro homem e aponta para o local. A dupla, então, vai na direção da piscina e procura pelo garoto. Cada um em uma ponta. Um deles percebe que o menino estava se afogando. Tira o sapato e pula na água. O outro homem também entra na piscina. Nesse momento, as pessoas que estavam no sítio se assustam e vão na direção do local. A vítima é retirada da água e recebe os primeiros socorros ali mesmo. São momentos de tensão. O corpo de bombeiros foi chamado. Segundo os militares, quando eles chegavam no local por uma estrada, encontraram com um carro que levava o garoto. A vítima estava desacordada, mas respirava. A mãe do menino contou para os bombeiros que o filho ficou submerso por aproximadamente 5 minutos. Os familiares realizaram uma massagem cardíaca e o garoto voltou a respirar. A vítima foi levada pelo SAMU para o pronto-socorro. Olha, minha gente, me faz lembrar aquele caso que nós mostramos recentemente, que o irmão ficou ali orando. Mas o garotinho ficou bastante tempo embaixo d'água. Eu lembro quando criança brincava com as minhas irmãs. Quem ia ficar mais tempo embaixo d'água e você ficava contando o tempo? Não tinha relógio à prova d'água, então alguém tinha ficado do lado de fora contando. Um, dois e tal. E aí você não ficava, o quê? 30 segundos, 40 segundos, um minuto no máximo? E aí o garotinho se afogou, mas depois a massagem cardíaca foi fundamental, Renato. Na brincadeira apertava o nariz e segurava a respiração, né? É. Mas olha, graças a Deus que não tem sequela nenhuma. Poderia ter sequelas, né? É isso aí.